Abandonei mais uma leitura. E eu confesso que o abandono dessa leitura foi algo bem inesperado, porque eu estava com uma expectativa muito grande nessa obra aqui. Mas, infelizmente, ela não funcionou pra mim, e eu vou contar nesse vídeo por que eu abandonei essa leitura. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo, onde nós falamos de leitura, teologia, notícias do mundo cristão, e, obviamente, denunciamos as bigodagens do mundo gospel. Pra começar esse assunto sobre abandono de leitura, eu sei que, pra muitos leitores, abandonar uma leitura é quase um sacrilégio. Não importa quanto o livro esteja ruim, a criatura vai insistir nele até o final. Alguns leitores, sei lá o porquê, acreditam que um bom leitor jamais abandona a leitura. Outros vão acreditar que o livro, sei lá, fica chateado. Bem, não importa. Eu não tenho paciência nem tempo a perder com um livro ruim, até porque nós temos muitos livros bons pra ler. Por que eu vou insistir em algo ruim? Ou pelo menos em algo que não está funcionando pra mim, como foi o caso dessa obra. Mas deixa eu começar contando como foi que essa obra chegou nas minhas mãos. Algum tempo atrás, aqui no canal, eu estava fazendo umas lives junto com o Príncipe dos Herégios, o Churrasqueiro de Genebra, sobre igrejas tóxicas. Sabe aquelas igrejas que acreditam que devem regulamentar minuciosamente a vida do cristão? Aquelas que fazem os membros trabalharem incansavelmente para o reino de Deus? Quando, na verdade, trata-se apenas de tentar construir o maior império possível pra um pequeno grupo de líderes carismáticos. Se você fizesse investimentos de 10 mil... Pois bem, estávamos falando justamente sobre essas igrejas. E aí, alguns de vocês aqui, que estavam participando dessas lives, me indicou essa leitura. Traduzindo, a culpa é de algum de vocês aí, ok? Então, sintam-se culpados aqueles que me indicaram essa leitura. Além disso, me indicaram também a participação da autora em um podcast. E eu confesso que ao ver o podcast, ao ouvir o podcast sobre esse assunto e a participação dela nele, me criou uma boa expectativa da obra. Eu realmente fiquei bastante interessado naquilo que ela poderia escrever sobre esse assunto. Contudo, entretanto, todavia, os problemas já começaram quando eu fui adquirir a obra. E dá uma olhada nisso aqui. Eu verifiquei que o livro tem cerca de 280 páginas e o preço de R$70,00 para a obra física e R$56,00 para o e-book. Isso, por si só, já seria suficiente para me desistir da leitura. Uma autora desconhecida, ela não é desconhecida como cantora, mas como autora sim, ela é desconhecida. Me cobrar R$70,00 por um livro de 280 páginas não ia rolar. Mas, por sorte, o livro estava lá no Kindle Unlimited. Como eu tenho o Kindle Unlimited, eu falei, ah, vou baixar ele pelo Kindle Unlimited, eu não vou pagar nada por isso e vou então dar uma chance para esse livro aqui. Até porque, como eu disse, eu jamais iria investir um valor de R$70,00 em uma obra de uma autora que eu não conhecia. E por falar na autora, quem é Tamiris Garcia, a autora desse livro aqui? Tamiris foi integrante e compositora do Ministério Zoio. E segundo as minhas pesquisas, esse ministério pertencia à Igreja Batista da Lagoinha. Enquanto ela integrava esse ministério, ela ficou bastante conhecida por interpretar músicas como A Quieta Minha Alma e Nunca Foi Sobre Nós. E eu confesso que eu gosto demais dessas músicas. Para mim, a letra dessas músicas são um oásis de Bíblia no meio do deserto que nós temos hoje de músicas feitas sem nenhum embasamento com a palavra de Deus. Se bem que hoje tem até compositor gospel, né, dizendo que nem toda música tristã precisa louvar e adorar a Deus. Você acha que a música gospel, ela necessariamente deveria ser uma música produzida para o pulpe? Não. Contudo, entretanto e todavia, em 2020, a senhora Tamiris Garcia anunciou a sua saída do Ministério Zoio, o que pegou muitas pessoas de surpresa. No momento da saída, ela publicou a seguinte nota, se não me engano, no seu Twitter. Falou o seguinte. Louva ao Senhor que determina as estações das nossas vidas. Sou grata pelo tempo em que pude servir a Deus no Ministério e na comunidade Zoio. Hoje este ciclo se encerra e a partir de agora trilharemos caminhos diferentes. Agradeço a cada um dos preciosos irmãos e irmãs que fizeram parte dessa história. Estou cheia de expectativas no Senhor Jesus pela nova estação que se inicia em minha vida. Foi isso que ela disse no momento da saída. Acontece que, algum tempo depois, ela começou a expor os reais motivos da sua saída desse ministério. Um ambiente altamente tóxico produzido pela liderança da sua antiga igreja. Para se ter uma ideia do nível dessa toxicidade em que ela vivia, na sua participação lá do podcast Jesus Copio, Tamiris Garcia conta que não tinha permissão nem para ir ao cinema sem a devida autorização dos líderes. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Mais do que isso, ela também não poderia sequer visitar os membros ou irmãos da sua própria igreja sem fazer a devida comunicação aos líderes. Segundo seu depoimento, a ficha de que alguma coisa estava errada começou a cair quando ela ficou enferma e esses mesmos líderes que diziam controlar a vida dela apenas por cuidar de preocupação não lhe fizeram uma única visita sequer. Se você está nesse tipo de igreja onde a sua vida é controlada minuciosamente ou você tem que trabalhar em eventos como um doido varrido para provar que você se importa com o reino, espere até você se encontrar em uma situação em que não seja mais rentável para esse reino e você vai ver para quem realmente você estava trabalhando. Muito bem, pessoal. Feitas as devidas introduções e a apresentação da autora, nós vamos falar do que interessa do livro. A obra tem o título Contra o Sistema, Desmascarando a Doutrina de Jezabel, publicado pela editora Compaixão Stories. Eu confesso que eu não conheço essa editora porque eu li pelo Kindle Unlimited. Como eu disse, eu jamais pagaria 70 reais em uma obra de 280 páginas, ainda mais de uma autora desconhecida para mim. E eu vou começar, mesmo assim, pontuando algumas coisas positivas da obra. Sim, não é pelo fato de eu ter desistido da leitura que ela não tenha lá os seus pontos positivos. Nesse caso, eu posso destacar pelo menos um ponto positivo que é muito bacana da obra, que é o testemunho da autora sobre a sua vivência em uma igreja com liderança extremamente tóxica e como essa liderança transformava essa toxicidade em manipular e controlar a vida dela, de forma que ela entendesse que tudo isso fazia parte, assim, da jogada espiritual e eram sacrifícios feitos em benefício do reino de Deus. Essa é uma característica muito presente nessas igrejas, onde elas vão explorar o máximo o que os membros podem dar, vão explorar esses membros o máximo com trabalhos, com programações e com muitas outras coisas e vão dizer que, na verdade, estão treinando elas para o reino de Deus. Afinal de contas, eles precisam dar essa espiritualidade para que a pessoa continue fazendo esses sacrifícios. No início dessa obra aqui, a autora vai fornecer parte do seu testemunho de uma forma bem direta e objetiva. E realmente, nessa parte, é espantoso os relatos que ela descreve. O nível de controle e manipulação que ela tinha nessa igreja é assustador. Assustador para quem não conhece essas igrejas. Para eu que conheço, não sei que é desse jeito e é daí para cima. Contudo, entretanto e todavia, infelizmente, com o decorrer do livro, ali da minha leitura, eu tive a impressão que o testemunho dela vai se tornando cada vez mais indireto à medida que ela vai querendo falar sobre outros assuntos e dar ênfase em outros assuntos. Ela acredita que a sua obra tem um tema, ou na verdade, vários temas, e quando ela deixa de falar das suas experiências para falar desses temas, para mim, a obra dá uma caída aí. E foi a partir desse problema que o livro começou a se perder. Muito bem, além de começar a falar de suas experiências de maneira um pouco mais indireta e subjetiva, nós temos alguns outros problemas aqui nesse livro que deixaram ele, pelo menos para mim, muito desinteressante. E eu preciso fazer uma observação para que você entenda isso. Pode ser que, mais para frente, a autora, no livro, volte a falar do testemunho dela de forma mais direta e objetiva. Mas como eu abandonei a leitura ali por volta da página 100, eu não consigo falar como é ali da página 100 em diante. Como eu disse, esse é um vídeo de abandono de leitura. Um outro detalhe importante aqui é que trata-se claramente de uma autora que segue a linha neopentecostal de escrita. E como eu não gosto desse tipo de escrita, porque eu acredito que ela é um grande problema para o correto ensino das escrituras, isso também pesou bastante na minha decisão de abandonar leitura. Eu acredito que pessoas que gostam desse tipo de linha neopentecostal vão achar o livro até um livro muito bom. Eu realmente não consigo mais ler esse tipo de escrita, essa escrita neopentecostal, com esse estilo que eles próprios têm de descrever as coisas. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com estilo de escrita neopentecostal. Em primeiro lugar, os autores neopentecostais normalmente abordam muitos assuntos que não possuem nenhum vínculo real e direto com o tema do livro. É muito normal ou muito comum você ver eles colocando no livro algo que eles acreditam ser importante, mas que não tem nenhum relacionamento direto com aquilo que é o tema da obra. E deixa eu dar um exemplo para que fique mais claro na sua mente aquilo que eu quero dizer. Um tempo atrás eu estava lendo um livro sobre oração. E aí eu comecei a perceber que o autor, que era neopentecostal, gastava muitas páginas falando sobre a forma que você deveria tratar o seu cônjuge e os seus filhos. E aí eu sei que você pode me perguntar, mas Rafael, qual que é o problema disso, do autor falar sobre isso? O problema é que o livro prometeu falar sobre oração. E é sobre esse tema que eu gostaria de ler quando eu escolhi a leitura, porque ele me prometeu falar sobre oração. Isso sem contar que muitas vezes, para eles fazerem o link desses assuntos que não tem nada a ver, eles vão perverter ou ressignificar algum texto bíblico que não tem nada a ver. A interpretação é forçada para ele dizer que não fugiu do assunto. E isso acontece nessa obra aqui. Ela coloca um título que nos faz acreditar que ela vai tratar especificamente de um assunto. Mas quando você começa a ler, você percebe que vai demorar muito para ela chegar no tema principal. E quando ela chegar, ela vai continuar de vez em quando desdiversando, né? Saindo do tema principal para falar sobre outros temas que ela acredita ser importantes. Como eu disse, quando eu pego uma obra que se propõe a falar sobre um tema, eu gostaria que ela falasse sobre aquele tema. Em segundo lugar, as obras neopentecostais são recheadas de interpretações alegóricas dos textos bíblicos. Existe uma ênfase exagerada em identificar simbolismos e significados ocultos no texto, que em sua grande maioria, mas assim, esmagadora maioria, não se sustentam diante da simples leitura do contexto. Se você vai ler o contexto da passagem que ela está fazendo aquela interpretação, você fala, não, calma aí, não tem nada a ver. O mais interessante aqui é que a autora não percebeu que é justamente esse tipo de interpretação alegórica que os seus antigos líderes tóxicos utilizavam para embasar o controle e as manipulações que faziam sobre a vida dela. Então o que ela faz? Ela continua fazendo a mesma coisa, só que invertido, só que do outro lado. Este não é o remédio. Ou seja, o que faz com que as pessoas aceitem ser manipuladas e controladas é justamente porque esse tipo de liderança perverte o significado do texto bíblico com interpretações alegóricas que fazem com que essas pessoas acreditem que aquele comportamento que ela está tendo possui um robusto embasamento bíblico. Elas estão seguindo a Bíblia quando elas são manipuladas e controladas pelos líderes religiosos. Porque os líderes religiosos interpretam de forma alegórica. Tamires Garcia vai fazer a mesma coisa, só que, como eu disse, invertendo a interpretação alegórica para que essa interpretação diga exatamente o contrário. E aqui, deixa eu dar um exemplo de como ela faz isso. Em um momento ali, no início do livro, ela vai falar sobre Josué na porta da tenda de Moisés. Moisés entrava para dentro da tenda para ali falar com Deus e Josué, então, ficava na porta. Teve um momento em que Moisés saía da tenda e ia ter com o povo e falava para Josué que Josué poderia ficar ali na porta da tenda. Olha a interpretação que a Tamires dá para esse texto, que verdadeiros líderes não se importam das pessoas terem o seu momento sozinho com Deus, delas receberem de Deus sozinho. Ora, o texto não fala disso. Na verdade, é muito claro que, naquela época, Deus só falava com Moisés. Então, quando Josué ficava ali na porta, não ficava para ter um momento a sós com Deus. Ficava porque era ali a função dele. Não tinha absolutamente nada a ver com Moisés ensinando para ele a buscar Deus sozinho no seu íntimo. Não tinha nada disso. E ela faz essa interpretação. Veja, não é problemático o ensino em si de líderes que devem fazer os seus membros, os seus seguidores ou os seus discípulos, sei lá como é que essas empresas, igrejas ensinam, mas não tem nenhum problema ensinar de que verdadeiros líderes ensinam os seus discípulos a buscarem a Deus sozinho. Mas não pode usar esse texto. Não pode utilizar um texto que não fala nada a respeito disso para dizer que ele está falando isso. Uma outra coisa que aconteceu também nesse livro aqui, é que a própria forma como a autora denomina a doutrina de Jezabel, como ela interpreta a doutrina de Jezabel, linkando a Jezabel ali, que foi atrás de Elias, a Jezabel que era uma mulher extremamente perversa, com a doutrina de Jezabel lá do livro de Apocalipse, é também alegórica. Ela faz uma forçação de interpretação para dizer aquilo que ela acredita, sei lá, que funciona para ela, que tem significado para ela, para a experiência que ela teve nessa igreja tóxica. E isso, mais uma vez, é forçar o texto a dizer o que o texto não diz. E você vai ver que ela vai embasar tudo isso na terceira característica dos autores neopentecostais. Porque os autores neopentecostais transformam em canônico suas experiências, suas intuições e impressões. Normalmente, eles vão utilizar termos do tipo Tive uma impressão no meu espírito ou, naquele momento, senti uma intuição espiritual ou coisas desse tipo. E a autora também vai utilizar esse tipo de linguagem na obra. Muito bem, mas qual é o problema dela utilizar esse tipo de linguagem na obra dela? O problema está quando uma experiência ou uma impressão do espírito, que é algo pessoal e subjetivo, é tratado como algo a ser ensinado para outras pessoas. Cristianismo não é o ensino das minhas experiências, intuições ou impressões espirituais. É o ensino da Palavra de Deus. Somente ela pode ser utilizada como base para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quando eu dou a entender em uma obra ou em alguma pregação que uma determinada experiência ou impressão que eu tive deve ser seguido como se aquela experiência ou aquela impressão fosse a maneira de Deus agir com todas as pessoas, eu corro o risco de estar ensinando algo que Deus fez apenas para mim. E as pessoas vão começar a achar que essa experiência que é pessoal é como se Deus agisse daquela forma com todas as pessoas em todas as situações semelhantes. Vai ser dessa forma que Deus vai agir. E não é assim que está nas Escrituras e não é assim que devemos ensinar. Por exemplo, você imagina se os mártires cristãos jogados para serem devorados por feras lá no Coliseu Romano acreditassem que todos eles teriam a mesma experiência de Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. E olha que o relato de Daniel está nas Escrituras. Mas nós não podemos utilizar Daniel na cova dos leões achando que toda vez que um cristão for ameaçado de morte Deus vai fazer da mesma forma que fez com Daniel. E é mais ou menos isso que a Tamires faz no seu livro. Enfim, o livro vai possuir muitos problemas que eu não consegui ignorar e por isso eu não continuei a minha leitura. A grande maioria desses problemas está relacionado com existir um neopentecostal de escrita. Ou seja, pessoas que leem esse tipo de livro vão gostar desse livro. Mas eu já não dou conta mais de terminar uma leitura onde a autora vai utilizar alegoria, simbolismo, essas impressões do Espírito como se fosse algo a ser seguido, algo a ser ensinado. Existem alguns outros autores neopentecostais que fazem isso mas eu devo dizer que fazem isso de maneira um pouco mais subliminar. Essas características neopentecostalísticas aparecem mas eu consigo ver coisa boa na literatura uma ou outra coisa, apesar dos problemas. Por exemplo, eu me lembro de ter lido o livro Até que nada mais importe do Luciano Subirá e mesmo com esses problemas, com essas questões da impressão do Espírito ou experiências pessoais contadas como se fosse algo que Deus sempre faria daquela forma eu consegui ver coisas boas ali. Eu consegui ver o Luciano Subirá realmente chamando a atenção para você olhar para Deus até que nada mais à sua volta importe Gostei até bastante dessa leitura Mas não foi o caso dessa obra aqui Por isso é que eu abandonei a leitura de Contra o Sistema Desmascarando a Doutrina de Jezabel escrito por Tamires Garcia E você, já leu esse livro? Não leu? Pretende ler? Se já leu, concorda, discorda? Deixe lá embaixo a sua opinião sobre tudo aquilo que eu disse aqui Quem sabe eu tento ler o restante mais para frente Acho meio difícil porque eu abandonei com muita facilidade quando eu comecei a perceber esses equívocos da autora diante da interpretação bíblica e das experiências pessoais Não saia sem deixar o seu joinha Se não for inscrito, inscreva-se no canal Fiquem com Deus, um grande abraço E até o nosso próximo vídeo